Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com AutoEach, a gente vai continuar o nosso front-end né, tá aqui o nosso tema, o pessoal pode estar trocando essa foto aqui à vontade né, para mudar o tema, desde que posicione tudo direitinho aqui né, no código, ok, quando eu compilei ele gerou essas três linhas aqui, que é para criar o ícone, deixa eu mostrar como é que tá o nosso sistema, selecionando aqui o jogo, chamando ele né, vou funcionando aí direitinho, quando eu pressiono o ESC sai do jogo, se eu pressionar ESC de novo vai fechar o front-end, vou colocar aqui um dos pedidos de um dos inscritos né, que ele quer que a gente faça uma chamada para o jogo, só que eu vou utilizar a voz do Windows né, que é uma função aqui chamada falar, ela vai receber o que a gente quer que ela fale né, é uma variável chamada voz e vamos acessar aí o objeto SAP, utilizando a função object create, ok, SAP.SPVoice, como string, a gente vai alterar o idioma, utilizando voz.voice, ela vai ser igual voz.getVoices, a gente escolhe o item, se for um é em inglês, se for zero vai ser em português, vai depender um pouco do Windows né, da versão do Windows, aqui a gente vai utilizar o voz.speak, para poder falar né, o texto que a gente quer, vou colocar aqui iniciando game, belezinha, fechar a função, bom, já vou colocar direto o nome do jogo aqui, que é o que vem da função ali né, que vem de fora da função, então vou colocar aqui o e comercial, mais a variável speak, belezinha, agora a gente vai chamar a função, aqui no game player, toda vez que você chamar o jogo, e vamos enviar o nome do jogo para ele, qual o nome do jogo, são vários, é o que está na lista, nome roms, nome list, belezinha, vamos testar, belezinha, só que ela não fala iniciando direito, né, vamos colocar em português, iniciando game dragon, ok, só mudar aqui para zero, vai já, eu quero que ela fale em inglês, porque o nome dos jogos são em inglês, iniciando game dragon, fazer uma adaptaçãozinha aqui, vou colocar algumas letras para forçar ela a falar direito, beleza, melhorou um pouco né, bom, agora a gente vai utilizar essa área aqui para colocar um vídeo né, por isso que eu deixei, a gente tem que ter os vídeos ali dentro da pasta do mami, com o mesmo nome das roms, e aqui a gente vai criar variáveis para fazer isso, vídeo underline playing, é o jogo que está tocando né, e o vídeo underline dir, vai ser o diretório, o endereço da onde está o vídeo, arrobscript dir, barra invertida, mami, barra invertida, vídeos, é o endereço que eu coloquei lá, aqui embaixo a gente vai criar uma label, para poder colocar o vídeo sobre ela, se não não dá muito certo, e contra o create label, deixa sem texto, vamos colocar ela posicionada ali na área, 716, 170, posição x, posição y, o tamanho é 558, 328, ok, vamos testar, está ali, só que está na cor branca, vai ficar piscando se deixar branco, vamos pintar ela na cor preta, com G, CTRL, 7, BK, Color, né, Background, pode deixar o 0, que é a mesma coisa que preto, belezinha, jóia, jóia, agora vamos criar a função que vai tocar o vídeo né, vou chamar ela de play, underline video, vai receber o nome do jogo, que a gente quer que exiba, né, o vídeo, vou chamar de new video, bom, primeiramente a gente tem que incluir a biblioteca video.out3, né, vou colocar entre aspas, porque a gente vai colocar ela dentro da pasta, o autoite não tem ela nativa, aqui onde está o nosso programinha, a gente cola, né, é underline video, né, beleza, não pode errar, senão não vai funcionar, underline video.out3, ok, aqui embaixo, a função de tocar o vídeo, eu vou utilizar a função underline video, close, para poder já fechar o vídeo anterior, que cara, né, não importa que não esteja tocando nada por enquanto, a gente vai fechar o vídeo tocando, né, video.out3, né, vamos olhar aqui, tem o vídeo open, tem o vídeo play, e o vídeo close aqui, ok, é assim que funciona, belezinha, vamos continuar, eu vou criar uma variável aqui chamada videogame, ela vai estar recebendo o diretório, né, o endereço, mais o nome da ROM, né, que a gente quer que exiba, no caso aqui é o nome do vídeo, é o mesmo nome da ROM, nome do vídeo, a gente tem que colocar no finalzinho a extensão .avi, tudo junto aí com o e-comercial, e se caso não tiver vídeos, né, que às vezes o pessoal coloca um monte de ROMs aí, não dá tempo fazer todos os vídeos, vou pedir para tocar um vídeo de introdução no lugar, né, para não ficar vazio, vou chamar de vídeo system, vai ser o vídeo do sistema, a gente vai pegar o endereço, e já vamos colocar o nome do vídeo direto, vai ser mami.avi, nesse caso aqui, que é pro mami, né, tem que ter o vídeo também, tem que tá lá na pastinha, ok, bom, agora a gente vai abrir o vídeo, a gente já tem o endereço, então vamos a ver, vídeo play, vai tá recebendo o que vier do vídeo open, qual o vídeo que vai abrir, o vídeo game, né, vai ser o vídeo do jogo, agora a gente pode fazer o seguinte, se caso não conseguir abrir o vídeo, ele vai retornar falso pra gente, então eu coloco se not, vídeo play, se o vídeo não conseguiu tocar, e se tiver um vídeo novo, se foi chamado, vou colocar aqui como comentário, e caso não encontrou um vídeo, a gente vai tocar o vídeo da introdução, então vídeo play, ele vai abrir o vídeo system, ok, vamos passar o new vídeo pra mami, e a gente fecha aqui o e-so, vou colocar aqui, se não encontrou o vídeo, ele toca a introdução, agora a gente vai tocar o vídeo, né, se o new vídeo for verdadeiro, se a gente pediu pra tocar um vídeo, então vamos chamar aqui o vídeo play, ele vai receber o vídeo que a gente quer que toque, vamos posicionar ele lá dentro do nosso label, né, 716, 170, 5, 5, 8, 328, né, mesmas coordenadas, vamos colocar o inset on top, pra manter o vídeo sempre na frente, a gente coloca o nome do vídeo, new video, e um ali, vai estar sempre ao topo, a gente vai chamar o vídeo, aqui na nossa função surf list, toda vez que a gente selecionar um jogo pra cima ou pra baixo, né, ele vai estar tocando o vídeo pra gente, então tem que colocar a função duas vezes, vai receber o nome do vídeo ali, né, nome rons, nome list, e aqui embaixo a mesma coisa, já é, tanto pra cima quanto pra baixo, vamos fazer um teste pra ver, já é, já é, funcionando aí, aqui o vídeo da introdução, quando não tem o vídeo, joia, joia, quando não tem o vídeo, ele mostra sempre o nosso vídeo padrão. aqui tem um erro, né, quando você chama o jogo, o vídeo continua tocando, então a gente tem que fechar ele, bom, vamos acertar o nosso sistema aqui, dentro do last while, eu vou passar tudo isso aqui pra dentro de um select, então primeiro eu vou fazer o seguinte, se caso o jogo não tiver sendo executado, tudo ali vai acontecer, né, eu também quero verificar se nenhuma tecla tá sendo pressionada, então agora a gente vai colocar um select, eu já fiz tutorial dele, né, tutorialzinho bem antigo, então é o seguinte, select caso, se caso o que tiver na frente acontecer, for verdadeiro, né, vai acontecer o que tá embaixo, caso pressionou a tecla enter, eu vou chamar o vídeo e vou enviar zero, né, ele vai só fechar o vídeo, e depois vai chamar o jogo, ok, aí já resolve o probleminha, se caso eu pôr pra cima, vai chamar o surf list, vai enviar zero, né, se caso eu pôr pra baixo, vai enviar o 1, vai descer a lista, aqui embaixo, se caso eu pressionar ESC, a gente fecha o programa com EXIT, e agora a gente fecha o nosso select, né, com AND SELECT, facinho de entender, né, beleza, agora eu vou remover o que tá aqui embaixo, não vai usar mais, vou deixar só a linha, verifica a tecla, né, finaliza aqui o AND IF e vamos fazer um teste. já é agile, o vídeo não tá tocando, só que quando a gente sai, o vídeo fecha, né, beleza, a gente tem que fazer ele voltar a tocar o vídeo novamente quando a gente sair, fica mais legal, né, então vou colocar aqui, se caso eu pressionar ESC e o jogo estiver rodando, né, mami.exe, então eu vou pedir pra ele chamar o vídeo novamente, ele vai chamar o vídeo e vai enviar o vídeo que tava tocando anteriormente, vai ser o nome da ROM e o nome da lista, testar, aí se eu sair, continua tocando o vídeo. Double Dragon aqui, quando eu sair, continua tocando o vídeo. É isso aí. Bom, pra poder já sair tocando o primeiro vídeo, eu vou colocar aqui, logo no início, o vídeo play, ele vai tocar o jogo em questão, que no caso é o primeiro, né. Altered Beast. É isso aí, tudo funcionando, com chamada, com vídeo preview, com vídeo padrão, chamando o jogo, tudo legalzinho. é isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, quem gostou dá um like, espero que o pessoal esteja fazendo em casa, né. Mais uma vez eu vou deixar o pessoal digitar em casa, não vou mandar o código, vou mandar as fotos, os includes, ok. Não é, não é um bicho de sete cabeças, é bem simples, 10 minutinhos, o pessoal faz isso aí. Vou jogar um pouquinho então, quem gostou dá um like, e até a próxima aí galera. Valeu! Eu gosto bastante desse jogo, só que eu sou muito ruim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.